A empresa CAEventos realiza pela terceira vez o showroom das noivas. As novidades e tendências em casamento serão apresentadas durante quatro dias do evento que começa em 25 de agosto. Assim como nas outras edições, o showroom acontecerá no JAU Shopping Center, no piso superior, e contará com a exposição de 18 empresas de diversas áreas de atuação, desde vestido de noiva à lua de mel. O evento visa fornecer aos casais que pretendem se casar uma gama de serviço com referência e auxiliar nas escolhas de produtos de acordo com o perfil do casal. De acordo com o diretor do evento, Cauã Superte, a proposta do showroom das noivas desde o início foi simplificar a vida dos noivos. A gente juntou vários profissionais na primeira vez com uma ideia de estar oferecendo alguma coisa para o cliente, para os noivos. E aconteceu, foi meio de supetão. A segunda edição já foi um pouco mais organizada, que foi sobre a nossa direção. E agora esse ano a gente está com mais tempo de organização, com empresas inovadoras, com inovações, com sorteios diferentes e legais para os noivos. Está bem mais profissional esse ano o evento. Então vocês também se organizam. Quantos profissionais fazem parte? Desse evento está em torno de 18 profissionais envolvidos. E eles são convidados? Conta para mim como que é feita as escolhas deles. Nós divulgamos na fanpage da nossa empresa, anunciamos a data do evento e aí esperamos as pessoas entrarem em contato, as empresas. Só que como é uma empresa só por segmento, então quem garante a data primeiro é que está participante do evento. Quais são as empresas que vão estar expostas aqui? As empresas que estão aqui nesse evento é a Caio Ventos, que é a minha empresa, a Camila Noivas, o Estúdio Divas, a Celebration Brigaderia, o Estilo Bartenders, Espaço Eden, Gilvos Doce, Musical Tom, a Bela Decorações, a MSA Foto e Vídeo, Daniel Rosalim, Glee Forminhas, o Truque da Roça, a Banda Fly By Night, Simone Domingos Acessoria, Le Port Bebidas e M. Martã. Fora os apoios, que são o Realce Hotel, Grevilha, o Terraço Médes, Espaço Geo Eventos e o Lumari. Qual a expectativa de quantas pessoas passar por esses dias aqui? Esperamos em torno de umas duas mil pessoas até o fim do evento. E a entrada é franca? A entrada é franca, das meio-dia até as 22 horas, de quinta a domingo. O mercado de casamento movimentou em 2013 e 2016 cerca de 16 bilhões em todo o Brasil, registrando um aumento de 25% no setor. Esses números estão de acordo com as pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, que em sua publicação mais recente mostrou um total de 1.106.440 casamentos em 2014. Em Jaú, são realizados por ano aproximadamente 500 casamentos. Neste ano, até o mês de julho, o cartório registrou um aumento de 5% em relação ao ano passado. Esses números significativos desafiam as empresas do ramo festivo a serem cada vez mais inovadores e competitivas. Foi muito gratificante, mais uma vez a gente recebeu o convite do Cauã Eventos, para a gente estar podendo participar desse showroom. É muito gostoso, é onde a gente pode mostrar um pouquinho do que nós temos para oferecer para as noivas, né? São vestidos para várias propostas, desde o mais romântico, que seria o estilo princesa, até os vestidos para uma mulher, um sereia ou um semi-sereia. Então nós temos várias propostas e aqui nesse showroom a gente não tem muita coisa para mostrar, são pouquinhos, mas é um de cada proposta. Camila, e como você vê, né, como empresária, esses eventos? Acaba vindo bastante pessoas e acabam tirando dúvidas. Nós estamos aqui para orientar todo mundo. A gente procura orientar no segmento, assim, de uma programação financeira, para que todo mundo possa usar o melhor vestido, o vestido do sonho. Afinal, o casamento é o dia mais importante da vida de uma mulher. Então nós, como formadores de opinião, como lojistas, como pessoas esclarecidas, nesta área de casamento, de vestido propriamente dito, nós temos que orientar. E a gente procura sempre ajudar da melhor forma, para que todas casem felizes. Vai ter também dois grandes desfiles. Conta um pouquinho para quem está em casa, para vir até aqui conhecer. Sim, amanhã, no dia 25, nós estaremos realizando o primeiro desfile, que será às 19h30. Vai ter a entrada triunfal da nossa miss, a Tamir Chacon, com as crianças, as damas, páginas e o noivo. E no domingo, dia 28, que é o encerramento do nosso showroom, nós teremos a realização de um desfile um pouquinho maior, com mais noivas, com várias propostas, para que todas se encaixem dentro dos estilos. Estão todos convidados, é um evento gratuito, onde todo mundo pode estar vindo prestigiar o nosso evento e ajudar. Aqui nós estamos aqui para ouvi-los, todos os clientes, desde as madrinhas, os próprios padrinhos, mãe de noiva, mãe de noiva não é madrinha de casamento, é a dona da festa, é ela que recebe os parabéns, os cumprimentos pela filha que está casando. E para o pai da noiva também, é um terno diferenciado, ele não é padrinho, ele é o pai da noiva. Então o mais indicado é o meio frac, e nós estaremos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Com relação aos vestidos de madrinha, nós temos várias opções. Os vestidos nacionais são lindíssimos, preços acessíveis para todo mundo, e os importados, que são vestidos diferenciados, uma estrutura diferente e são maravilhosos. Todos vocês podem encontrar na nossa loja. Esse ano a gente veio com uma proposta de fazer um entendimento das noivas, que muitas das vezes a gente sente que elas são desorientadas, não sabem qual é a proposta que elas procuram desde o começo do estilo da decoração. Então é num conceito geral. Qual é a proposta da noiva? Ela é romântica, ela é moderna, ela é clássica, ela é clássica romântica. Então a gente faz com que ela se encontre nesse meio. E coloca as diferentes propostas de cabelo, maquiagem, para ela se encontrar e se visualizar daquela forma. Porque muitas vezes ela tem na cabeça um certo penteado e com o vestido e tudo mais, acaba não combinando e vocês também auxiliam nessa hora. Isso, exatamente. Por exemplo, a gente fala assim, ai Cláudia, sonho em casar com o olho preto, mas ela nunca usa um olho preto. Então eu falo assim, o olho preto tem uma proposta dark, tem uma proposta mais audaciosa. Então tem que fazer com que ela entenda essa proposta que não é para ela. Ela está num conceito clássico, clássico romântico, a gente tem que saber desvendar isso e mostrar para ela que ela pode ficar bonita de outra forma. E também não é em cima da hora. Muitas vezes a gente diz, ai é só maquiagem, o cabelo, eu vou lá nos últimos meses. Não é assim, tem que ir com antecedência também, estar conversando para analisar. Isso, exatamente. A gente tem um feedback, uma troca de informação durante um bom tempo. Assim, eu venho conversando geralmente uns seis meses antes que a minha noiva, peço referência, para tentar já entender o que ela quer. O Cláudio, nós estamos em 2016, qual é a tendência para noivas entre cabelo e maquiagem? Porque muita gente fica em dúvida, ai eu gosto de um coque, mas será que está usando esse ano? Eu quero um cabelo solto, será que está usando? O que tem para este ano? Bom, na verdade, entre o ano passado e agora, o que está entrando ainda, a proposta é muito clássica. Os clássicos, mais glamuroso, vestido rodado, com cabelos mais altos, coque mesmo, bem limpo. Até a proposta, assim, eu particularmente não gosto, mas que nem eu acabo de voltar de um curso. E lá, as propostas agora é muito prateado, dourado, mas assim, é o que está voltando com força no momento, para 2017. E aqui em Jaú, como as noivas, você que arruma muitas noivas, está sempre ali no topo, qualquer pessoa que vai casar, lembra ele no Estúdio Divas. Quais são os penteados que mais os jaúenses solicitam? Bom, na verdade, hoje eu tenho duas propostas. Hoje eu tenho até uma proposta, com que eu vou, a noiva sonha em casar com o cabelo solto. Então eu faço com que ela case de cabelo solto e eu venda um serviço para ela no salão. Eu vou até o salão de festas e faço um outro, um preso, um semipreso, que fique do gosto dela também. Seguindo o conceito ou propostas dela, ou romântica, ou clássica, estando num conjunto de novo também. Para quem vai casar, para quem vai ser madrinha também, pode vir aqui e tirar dúvidas com você sobre as maquiagens. Sim, sim, a gente está aqui disponível para isso mesmo, para esclarecer as dúvidas, porque muita gente tem o medo. Ah, será que fica bom? Será que não fica bom? Então é aí que eu falo para você, temos que descobrir aquilo que é a nossa cliente.